. . . . . . . . . O que é que você escreveu? O 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 que você escreveu? É uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Aqui o Senhor, o Senhor, o Senhor! Nós, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A E aí E aí E aí E aí Tá, tá, зовут quem? O que ele morre? O que ele morre? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Leningrad, eu sei, Lepesco Lepesco, não, Lepesco não foi O que? O transporte? Ura, o transporte! O que? Domodedo Perda Urad-Novem A novidade Cá Luzcha Rostov na Dona O que? airports Peminha Cilascão Cabubira É incrível! Eu vim na cidade de Arženský Próximo. Chibaxxáre! Você realmente é o quê? Svérnofsk? Você pode ir ao Flávio-Vostok? Sarratov? Móvacujmoshna! Zab... O que é? Zabajkalsk É o que você pede recorrer O que? Taliete, já é Moscou Ok, vamos lá Mais alguma cidade? Zeržinský? Rieltov? Rieltov Vamos lá, vamos lá Vamos lá. É opress'tal O que? É omejho Vez? É omejho Tá. Jakou aí meu City O que é assim? É uma amigua, uma amigua. O que? 2... Mas um rosas... Uma... As 2... Saúl, querいます? O que, uma amigua. Ó, outra amigua. Uma. O que é? Covrina? Pечатanhas! Ciongح! Ciongho, norma Semunovska, bem, bem Préображenca! Tá, Préображenca! Basmannrie, fantástico! Basmannes o свет! Galevanova? O que é isso? A Câmara da Câmara é mais forte! Quem é daqui? Onde está Andergaum? Eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou ele. Lüblinó. Lüblinó, кстати, круto. Komo? A Vladivostoku? Привет! Electro-uglí! Вот это офигенно! Да что, электросталь, что электро-угlí. Это тоже прикольно. Главное, электrozаводская еще. Мне нравится. Во мне умирает стендапер. Ладно, настало время сыграть в спортлото. Я кисти перый банков. На засыдание из полкова выступает гигамеш. Ты в лесокладах и гильотство, но его не слушаешь. Смотрим аплодисментом, мы лишились в имени. Мы получили орден в летнем целом имени. На засыдание из полковащим. O fogo, o fogo, o fogo, o marido de novo, O fogo, o fogo, o olhado nos, o olhado em alguns cunhos, O olhado em seus sempre lembram, que O que é o marido de novo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?